Hoje é o nosso último encontro, e a ideia era, nesse último encontro, pensar isso. A aula 4, eu gosto de dar título para as aulas, como eu já disse para vocês, era para pensar da foto ao texto, do texto à foto, é que frases, ilustrações, traduções. Então, ainda ficou um resquício da aula passada do Zebalt, que eu botei para o início dessa aula, mas nós vamos ver que tem a ver, claro que eu encadiei tudo para nós continuarmos pensando a partir de alguns aspectos desse único livro, sempre tentando me centrar a um ou outro texto, a um ou outro livro, esse livro do Zebalt, dos Imigrantes. Bom, eu queria começar retomando uma última imagem que eu mostrei para vocês, que eu passei muito rápido, porque, como eu disse, o livro é dividido em quatro, em quatro partes, e cada parte, todas as partes, elas têm o nome de uma pessoa, e cada uma dessas partes é em função, é o narrador falando da sua relação, de uma certa forma, com essas pessoas, do encontro com essas pessoas, etc. Então, daí que vem, no PowerPoint, vocês sempre vão ver, os imigrantes e depois sem nada, normal, que é o nome do capítulo. Então, é o primeiro capítulo, o doutor Henry Selwyn, eu tinha trazido coisa demais, eu queria só lembrar, deixa eu pegar aqui minhas anotações, para eu não ir, para eu conseguir ficar dentro do tempo. Pois então, eu vou começar com o que faltou dessa aula anterior, e eu acho que a gente pode pensar de uma maneira geral, retomando o que eu falei, que as fotos em os imigrantes, elas funcionam de uma maneira geral, mais ou menos como no Belatim, no Mário Belatim, sobre quem eu falei mais na primeira aula, na aula anterior. Então, elas funcionam mais ou menos como Belatim, e o que significa esse funcionam mais ou menos como Belatim? Elas documentam a narrativa, eu já vou falar dessas aspas, documentam a narrativa, provam que se trata de realidade, elas atestam uma suposta realidade, que haveria ali no texto. Mas eu tentei mostrar para vocês que como justamente esse documento, essa prova, esse atestado, na verdade, ele está a serviço da ficção. Então, principalmente em relação ao Zebald, muito se diz que os textos dele oscilam entre a ficção, o ensaio, a memorialística, o relato de viagem, etc. Então, seria um gênero que ficaria, desses textos dele, do Zebald, que ficariam muito nesse oscilar, entre a ficção, o ensaio, a memorialística, o relato de viagem, ou seja, que juntaria vários gêneros num só. E, de fato, é assim que eles se apresentam. Então, ou seja, os textos, eles querem nos vender essa verdade, e de novo aqui, entre aspas, essa verdade. Qual é essa verdade? de que há uma oscilação aí, de que há uma oscilação entre esses gêneros. Mas, talvez, e essa é a sugestão que eu faço, principalmente a partir, seguindo um pouco o pensamento que nós desenvolvemos com o Belatim, mas, talvez, possamos compreender tudo dentro do âmbito da ficção. Ou seja, como uma encenação dessa oscilação. Ou seja, tal qual nós vimos na aula passada. Então, só para retomar, muito se diz que os textos dele oscilam entre a ficção, ensaio, memorialístico, relato de viagem, etc. E o que eu estou propondo é que a gente possa ver que justamente essa oscilação, essa maneira de construir esse texto num gênero que finge ser indefinido, ele já está fazendo parte dessa encenação, que é essa encenação da ficção. E que é uma coisa que nós estamos vendo até desde antes. Desde a Helena Almeida e o Jorge Mulder. E, finalmente, claro, foi só eu desligar o computador, eu achei imediatamente a citação que eu queria tanto fazer da tese da Ana Martins Marques na aula passada. Vocês lembram da minha atrapalhada que eu fiz buscando isso. Quer dizer, eu espero que vocês tenham esquecido das minhas atrapalhadas, eu sei que foi tanta atrapalhada que é bem provável que vocês lembrem dessa desgraça. Mas, então, a passagem do texto da Ana Martins Marques que eu queria chamar a atenção é no momento em que ela diz o seguinte. Em uma entrevista, Zebalt, estou citando a Ana, em uma entrevista, Zebalt compara o uso que faz das fotografias ao procedimento do manuscrito encontrado. Era essa a expressão que eu tanto queria e eu não lembrava, o manuscrito encontrado. Então, o que a Ana lembra é que, numa entrevista, o Zebalt, ele compara esse uso que faz das fotografias ao procedimento do manuscrito roubado. Sigo na citação. Mais do que um reforço da ideia de que as imagens funcionariam como provas ou atestados, a Ana coloca entre aspas, de autenticidade do que se narra, como parece entender Michel Bojura ao defender que, ao introduzir fotografias em seu livro que o André Breton faz é afirmar que Nadia não é um romance. Isso é um parênteses que a própria Ana coloca. Mas, voltando ao Zebalt, vamos voltar ao início dessa frase. Ela diz, mais do que um reforço da ideia de que as imagens funcionariam como provas ou atestados de autenticidade do que se narra, a afirmação de Zebalt apresenta a questão da legitimação do relato como um problema literário. Ou seja, vai um pouco nesse sentido que eu estava dizendo para vocês. Essa legitimação do relato se apresenta como um problema literário, já sugeria a Ana Martins Marx. Então, um pouco nessa linha do que eu estava dizendo, que eu disse aqui como uma encenação dessa oscilação. Assim como o recurso do manuscrito encontrado, volto a citar a Ana, o uso de imagens, tal como faz Zebalt, é uma operação literária complexa, que não escamoteia a ficção, mas, antes, a instaura e traz consequências diversas para a obra. E numa nota de rodapé, na nota de rodapé justamente a essa citação, a Ana lembra esse momento dessa entrevista do Zebalt, em que, antes de um comentário, eu leio aqui, antes de um comentário do entrevistador, o entrevistador teria perguntado para ele, pareceu-me que os casos eram verdadeiros na maioria, ao que o Zebalt respondeu. Aí cito o Zebalt. Na maioria, mas inventei alguns. E aqui quem está frisando e inventei sou eu. Então, seja, na maioria, diz o Zebalt, mas inventei alguns. Por isso, diz ele ainda, o leitor deve se perguntar o tempo todo, isso aconteceu de verdade ou não? Não sou eu que estou dizendo, é o Zebalt. Então, por isso, o leitor deve se perguntar o tempo todo, isso aconteceu de verdade ou não? Diz ele ainda, esse é um dos problemas mais importantes da ficção. Os autores do século XIX sempre diziam que tinham encontrado um manuscrito num esconderijo e que, portanto, era tudo verdade. Não contavam uma história que haviam inventado, né, é o Zebalt ainda que está falando, mas davam prova da vida real e, evidentemente, enquanto narradores, ainda temos que enfrentar de alguma maneira o mesmo problema. Parece-me que essa tentativa de legitimação do relato é um problema crucial. Então, fecha a citação. Então, vocês viram, para o próprio Zebalt, essa questão da legitimação do relato é um problema crucial. E como é que se dá essa legitimação do relato, principalmente nos relatos em que ele nos apresenta, esses relatos que oscilam, cujo gênero oscila entre ficção, ensaio, etc., o que serve para legitimar isso para ele? A fotografia. Muito. A fotografia ou, como eu estou mostrando aí para vocês, um documento como esse, que também aparece como imagem, que é essa reprodução de uma notícia do jornal. Então, era aí que eu queria começar, e essa era a citação que eu queria tanto fazer na aula passada e não achava. Mas foi bom começar nessa, com a citação, porque aí a gente retoma um pouco o que nós havíamos falado. Pois então, eu mostrei todas as fotos da primeira narrativa de Os Imigrantes na aula passada. Eu mostrei todas as fotos que estavam dentro da narrativa. E agora eu vou mostrar algumas fotos só de algumas outras narrativas que estão nesse livro ainda. Então, elas vão dando, essas fotos que eu mostrei para vocês, elas vão dando imagens à paisagem de escrita e aos personagens. Ou seja, criando, forjando, encenando uma verdade, legitimando uma verdade, dando provas de que aquilo aconteceu, como um manuscrito roubado. Então, ah, eu encontrei esse manuscrito, não sei o quê, roubei esse manuscrito e ali estava tudo lá, etc. Tem um pouco esse jogo aí. Mas eu quero voltar agora à última das imagens, que é justamente essa que eu estou mostrando para vocês, que é a notícia do jornal falando do encontro com o corpo. Então, é com essa imagem que o Zebold acaba essa primeira narrativa. e ele acaba... Lembra o que corpo é? O corpo é o Henry Selwyn que está contando a história, ele conta a história da vida dele num jantar com os amigos, num jantar em que ele passa os slides. Eu falei para vocês que o Zebold muitas vezes recorre a esse recurso, seja dos slides, seja de um álbum de fotografia. Ou seja, a fotografia, ela aparece como matéria literária, ou seja, ela aparece dentro desse álbum. ou seja, vem esse recurso, aparece esse expediente no texto. Mas, então, o Henry Selwyn estava contando para o narrador a vida dele, etc. e ele fala que tinha muita saudade e gostava muito de um guia de alpinismo que ele havia conhecido quando muito jovem e que desapareceu. Ou seja, que tinha desaparecido e que nunca mais o encontraram. Então, acaba justamente o texto, a última imagem, do livro, é essa em que a gente vê ali. Ontem foi identificado o cadáver de um guia desaparecido em 1914. Mas o fenômeno do gelo que vem dele, ele é vítima, aí eu não sei o que vem depois, que vai dar cortado. Então, acho que provavelmente faz as suas vítimas reaparecerem ou algo assim. Mas o bonito é que termina dessa forma o texto. cito o Zébola. Assim é que eles voltam, os mortos. Às vezes, afloram do gelo mais de sete décadas depois e jazem à beira da morena um montículo de ossos brunidos e um par de botas com grampo de ferro. Ou seja, assim é que eles voltam, os mortos. Às vezes, afloram do gelo mais de sete décadas depois e jazem à beira da morena num montículo de ossos brunidos, claro, porque não tem mais corpo, e um par de botas com grampos de ferro. E aí, encerra o relato. Ou seja, podemos talvez pensar a fotografia em Zébola e essa é mesmo. Lembra que o título da aula passada era Fatos, Fotos, Fantasmas? Podemos talvez pensar a fotografia em Zébola como uma espécie de sobrevivência do corpo nas imagens. Corpo desaparece, o que ficam? As imagens. E aí a gente abre uma relação com a primeira aula que nós tivemos, do Mário de Andrade, das roupas, lembra as roupas preenchidas com vento? O corpo não estava ali, mas o corpo se dava como os ventos. O corpo, na verdade, se dava metonimicamente por aquelas roupas e era preenchido, o lugar do corpo era preenchido justamente pelo vento, pelo ar, pelo sopro, pelo espírito, podemos dizer assim. Então a gente pode ver como uma espécie de sobrevivência do corpo nas imagens, como fantasmas que contam histórias de fantasmas. Tanto que, volta e meia, há um personagem desaparecido ou que já morreu nas narrativas. ou tem um personagem desaparecido ou outro que já morreu e é uma coisa recorrente isso no Zebo. Bom, tanto que a próxima história que ele conta, que ele narra, é essa do Paul Berreiter, que, para aí, deixa eu voltar aqui, do Paul Berreiter, está aqui, e que começa também, porque a outra também começava com uma imagem aberta, uma imagem de estrada, na verdade, a outra começava com uma imagem de árvore, parece um cemitério, o Dr. Selwyn, que eu mostrei para vocês, essa abre como uma paisagem, ou seja, abre um caminho, como se abrisse um caminho, abrisse a estrada, e a narrativa começa justamente com esse narrador, que ele nunca dá o nome dele, esse narrador, em que está empreendendo, fica sabendo da morte do Paul Berreiter, que era o professor primário dele, que foi o professor primário dele em sua cidade natal, na Alemanha, então ali a gente sabe que esse narrador também está fora do seu lugar de origem, está exilado, também é um emigrante, como esses dos quais ele conta a história, sobre os quais ele conta as histórias, e aí ele empreende essa viagem de volta ao seu lugar de origem, para entender o que aconteceu, o que foi essa vida, não só o que aconteceu, mas o que foi essa vida do professor, e a gente já pode saber desde o início que ele conta já desde o início que o professor se mata, então é uma história também de um suicídio, então ele vai atrás, e aí essa primeira imagem dá um pouco, como lá na história anterior, a gente tem essas imagens que elas vão dando um pouco, elas ajudam a nos dar a ambientação da história, nos dar essa documentação de olha, o lugar é esse, foi essa estrada que eu peguei, sugerir isso, para sugerir um pouco isso, então ela começa com essa notícia, então ele volta e abre também com essa imagem de paisagem, essa imagem de estrada, e depois, logo depois, ele mostra um desenho de escola, que a gente não sabe de quem é, será que é ele que guardou, será que ele encontrou quando ele foi lá, mas o trecho do livro diz o seguinte, porque normalmente o livro, fala dessas imagens, a narrativa menciona as imagens, se não menciona diretamente as imagens, nós a entendemos como a de abertura dessa narrativa, por exemplo, essa da estrada, nós o entendemos como eu falei, como um contexto daquilo que estava acontecendo, muito próximo ao desenho, nós lemos o seguinte, no livro, cito, em nossa sala de aula, cuja planta tínhamos de desenhar em escala em nossos cadernos, havia 26 carteiras em três fileiras parafusadas solidamente ao piso de tábuas enceradas, do estrado do professor atrás do qual pendiam da parede o crucifixo com o abano de palmeira, era possível enxergar de cima a cabeça dos alunos, mas se não estou redondamente enganado, Paul jamais ocupou esse posto elevado. Então, ou seja, começa falando dessa, fala muito rapidamente, tínhamos que desenhar em escala, etc., e tal, e o livro apresenta, que nós tínhamos que desenhar em escala e o livro apresenta justamente essas fileiras das carteiras e aqui, justamente, a mesa em que ficava o professor. Então, ou seja, o próprio livro vai apresentando algumas imagens que a gente vai formando na cabeça, mas como eu já disse, esse desenho, a gente não sabe nem se ele existiu, se ele é da época, se ele não é da época, mas dentro da história, como lá no Belatim, ele serve para atestar, ó, não, esse é o desenho que nós fazíamos, etc., e tal, assim como essa imagem de uma das excursões, quer dizer, a gente imagina, porque o texto fala das várias excursões que a classe havia feito com o professor, e aqui mostra um monte de meninos, poderia ser qualquer um, nessa época, nesse lugar, mas apresenta ali dentro daquele bolo, dentro daquele bolo que o Zebo está nos apresentando, daquele conjunto de imagens, nós tomamos como leitores, nós firmamos esse pacto que ele estabelece, que ele, na verdade, está sugerindo um pacto ficcional aí, e que nós, como leitores, aceitamos, e sim, aceitamos que esse é, essa é a imagem, muito provavelmente, da classe em que ele trabalhava. E vai adiante, vai adiante na narrativa, ele faz uma série de visitas, há sempre um informante, pelo menos nesses daqui, passa sempre por um informante, ou seja, alguém que conta um pouco mais detalhadamente a história do personagem que dá nome ao capítulo, que dá título ao capítulo, e normalmente esse informante guarda essas imagens, então esse informante tem essas imagens em casa, tem essas fotografias em casa de alguma forma. É isso que acontece quando ele vai visitar a Lucilandot, que é uma mademoiselle, que o Paul Baraiter vai conhecer no exílio, já mais velho, já depois de ter abandonado o colégio, que ele tem um quarto de sangue judeu, vocês lembram, tem o detalhe do crucifixo, então imagina, durante a guerra, ele começa a ser perseguido, é preciso sair dali. E aí ele descobre, o narrador descobre que a Lucilandot e a Lucilandot guarda um álbum de fotografias do Paul Baraiter. Ah, e tem um detalhe que eu acho interessante. Lembra que eu mostrei para vocês a foto do Nabokov, quer dizer, a foto que ele dizia de ser do Henry Sewing, mas que é uma foto do Nabokov, que ele transforma isso que poderia ser um problema para alguém reconhecer, pá, mas para isso, que é o Nabokov, né? E aí ele diz, não, a foto que é muito parecida com a do Nabokov, caçando borboleta, etc e tal, há um detalhe interessante nessa segunda narrativa, que ela lá era na primeira, nessa segunda narrativa que a Lucilandot estava numa praça, quando ela conhece o Paul, ela estava numa praça e ela estava lendo, ela estava lendo o quê? Nabokov. Então, ou seja, não poderia talvez ser outro autor, esse que ela leria, né? Mas e a passagem em que ele fala do álbum? Então, ele diz, numa visita posterior à Vila Bonnier, perguntei sobre a familiaridade de Paul, vinda de épocas passadas, com o Juhá e a região em torno de Salã, algo que Mademoiselle Landau fizeram alusão e fiquei sabendo que do outono de 1935 até o início de 1939, ele estivera primeiro por breve período em Besançon e depois atuara como preceptor numa família chamada Passagrin-Indole. Como para explicar melhor essa informação, aqui entra o expediente, como para explicar melhor essa informação, à primeira vista, não de todo compatível com a carreira de um professor primário alemão dos anos 30, mas a Mademoiselle Landau me apresentou um álbum de formato grande que documentava em fotografias não apenas o período em questão, mas a parte uma ou outra lacuna quase toda a vida de Paul Berreiter com notas de seu próprio punho. Ah, tem isso também, esses álbuns costumam ter notas também desses personagens, desses fantasmas, que nos restam só com essas imagens e com essas pequenas anotações. vezes e mais vezes, cito ainda o texto, vezes e mais vezes, de frente para trás e de trás para frente, foliei esse álbum naquela tarde e desde então torno a folheá-lo de tempos em tempos, porque ao contemplar as fotos nele contidas, efetivamente me parecia, ainda me parece, como se regressassem os mortos ou como se estivéssemos preste a nos juntar a eles. Então, de novo, vocês viram, não tiro da minha cabeçola, essa relação com os fantasmas e com os mortos. É o próprio Zebold que está me sugerindo isso. Então, é a segunda vez que ele se refere, pelo menos a segunda vez, que ele se refere a esse retorno dos mortos. Então, vou ler de novo essa última frase. vezes e se encontra, foliei esse álbum naquela tarde, desde então, torno a folheá-lo de tempos em tempos, porque ao contemplar as fotos nele contidas, efetivamente me parecia, ainda me parece, como se regressassem aos mortos ou como se estivéssemos prestes a nos juntar a eles. Isso que é bonito também, também lembra a finitude da vida. É uma espécie, esses álbuns são também, esses álbuns são o que nos resta dos mortos, a recordação dos mortos, a imagem dos mortos, finito o corpo, terminado o corpo, acabado o corpo, o que nos resta são as imagens, mas ao mesmo tempo não deixam de ser uma espécie de memento mori. Ou seja, como se regressassem os mortos, volto a citar o Zebold, ou como se estivéssemos prestes a nos juntar a eles. Ou seja, lembrando da nossa finitude, da nossa própria finitude. Um dia nós seremos imagens, resteremos como imagens. Bom, e aí, na sequência, ele vai dar o contexto para várias fotografias reproduzidas no livro, como essa aqui. Ele está falando por onde o Paul passou, onde é que ele trabalhou, e aí a gente começa a imaginar e até pensar essa aqui, não fala diretamente, mas essa aqui muito provavelmente está ligada com a formação que ele teve, etc. Ele apresenta outras, as classes, essa seria das classes, uma das classes as quais o Paul Breiter teria dado aula. Então, estou aqui, de novo, poderia ser qualquer classe. Fala, inclusive, da relação dele com uma moça e a gente imagina, só pode ser essa moça que está sendo apresentada aqui nas fotos. Tem esse conjunto de fotos que a gente imagina, ali seria o Paul. E ele se detém um pouco mais, o narrador se detém um pouco mais nessa fotografia, em que ele diz o seguinte, no fim de outubro, disse-me, Mademoiselle Landot, deixa eu ver se é esse aqui, ah, é essa aqui mesmo, desculpa, no fim de outubro, disse-me a Mademoiselle Landot, concluindo, por ora, seu relato. Paul viajou a Besançon via Basileia, onde assumiu a posição de preceptor por intermédio de um correspondente de seu pai. Uma pequena fotografia de uma tarde de verão mostra com pouco a vontade ele devia estar se sentindo nessa época. Dois pontos. E agora ele vai nos descrever a foto. Paul aparece na extremidade esquerda, ele é o magrelo ali no canto, quer dizer, isso sou eu que estou dizendo, o Zebul jamais escreveria assim, ele é o magrelo ali no canto. Então vamos lá. Paul aparece na extremidade esquerda, uma pessoa que, no intervalo de um mês, mergulhara da felicidade na infelicidade e se achava tão assustadoramente magra que parece quase ter atingido o ponto de fuga corpóreo. ou seja, ele estava uma figura que se achava tão assustadoramente magra que parece quase ter atingido o ponto de fuga corpóreo. O ponto de fuga corpóreo é genial. Não sei como é que era no original, mas na tradução está muito boa. O ponto de fuga corpóreo, ou seja, o próprio corpo ali se dissolvendo e ali a gente já percebendo essa transformação do Paul em imagem. e da mesma maneira ele vai apresentar, então a gente imagina o Paul é o magrelão ali do canto, depois há uma imagem como essa de uma família dentro de um carro e que a gente associa a essa observação que ele faz. Cito de novo a narrativa, peraí que eu pulei. O empório do pai do Paul acrescentou ainda mais Mademoiselle Landau, como eu disse, tem sempre esse informante, sendo a única loja de maior porte na cidade e em toda a região, assegurou aparentemente um padrão de vida razoável à família Birayter e até mesmo uma ou outra extravagância, como fica evidente, disse Mademoiselle Landau, pelo simples fato de que Theodor dirigia um Durkopp nos anos 20, causando sensação em locais tão distintos quanto o Tirol 1 ou o Lago Constança, como o Paul gostava de lembrar. Então a gente associa justamente a essa imagem. E ele traz mais imagens em que mostra Paul servindo na artilharia, que são as imagens seguintes, que eu botei as duas aqui junto com vocês, a gente imagina, esse é o Paul, que era o Magrela lá da foto. E aí conta a narrativa, serviu-se assim, se pode dizer, durante seis anos na artilharia motorizada, estacionado nos mais diversos pontos da Grande Alemanha e nos inúmeros países ocupados. Esteve na Polônia, na Bélgica, na França, nos Bálcamos, na Rússia e no Mediterrâneo e terá visto mais do que suporta um coração ou um olho. Os anos e as estações se alternavam. Um outono na Valônia era seguido por um interminável inverno branco nas proximidades de Berchev, por uma primavera no departamento Otsaone, por um verão na costa da Almácia ou na Romênia, mas sempre se estava, como o Paul escreveu, embaixo desta fotografia, de novo um atestado de verdade, mas sempre se estava, como o Paul escreveu embaixo desta fotografia, a cerca de 2 mil quilômetros de distância em linha reta, mas de onde? Pergunta o narrador. E dia após dia, hora após hora, com cada batimento do pulso, a pessoa perdia suas qualidades, ficava mais incompreensível, mais abstrata. Então, isso é o que ele teria anotado embaixo. E aqui, logo depois, aparece, algumas das outras imagens que aparecem são essas de anotações que ele teria feito, anotações que também estavam associadas ao médico que operava da catarata, o trecho da narrativa que fala sobre isso, o médico operava da catarata, havia sugerido períodos de descanso em meio, estou citando aqui, em meio à folhagem e movimento para poupar e melhorar a vista. E aí cito ainda, durante as noites, é claro, disse-me Mademoiselle Landau, Paul não se atinha nem um pouco às determinações e aos preceitos médicos, ficando sempre de luz acesa até a alta zona. Liga que lia, Altenberg, Trackel, Wittgenstein, Friedel, Hasenclever, Toller, Tuchowski, Klaus Mann, Ozietzky, Benjamin, Kessler, Zweig, em sua maioria, portanto, aqui é um detalhe que é interessante, em sua maioria, portanto, escritores que haviam cometido suicídio ou estiveram a ponto de fazê-lo. Então a gente tem aqui também, na verdade, não é uma antecipação porque abre já essa narrativa falando que ele se matou, mas a gente já, ele já estabelece essa relação. E aqui ele descreve esse caderno que é como a gente está vendo. Então você já testa o que está dito no texto. Ou também, na verdade, eu gosto de pensar, lembra que eu falei para vocês que eu li numa entrevista, eu ainda não achei essa entrevista. Vai ver, eu inventei. Não, acho que não, acho que eu não inventei. Mas eu li, eu juro que eu li, que ele, mas não me lembro onde, que ele comprava esses cadernos, tipo assim, na Feira da Benedito Calixto, claro, nos equivalentes à Feira da Benedito Calixto, que existe aqui em São Paulo, ou o Brick da Redenção em Porto Alegre, que são as feiras que eu conheço, em que volta e meia aparecem esses álbuns de família. Então, eu também gosto de imaginar, eu, Verônica, gosto de imaginar que talvez também um pouco dessa narrativa se faz a partir realmente dessas imagens que não deixam de ser verdadeiras, mas não da verdade daquele personagem que ele está escrevendo necessariamente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, são fotografias de algumas pessoas, aquelas que o Belatinho apresenta, mas não necessariamente, quer dizer, não necessariamente não, não são do Chiqui Nagaoka porque ele inventou esse personagem. Então, ou seja, eu gosto de imaginar que talvez tivessem até essas anotações nesses cadernos. Então, volto à narrativa, ele diz, seu caderno de notas no qual copiava trechos das obras dá uma ideia do enorme interesse que tinha, sobretudo, pela vida desses autores. Então, Paul copiou centenas de páginas, a maior parte em escenografia Gabelsberg, porque de outro modo não teria sido capaz de escrever com tanta rapidez e a cada passo surgem histórias de suicídio. Então, volta a isso e volta a várias outras imagens, eu trouxe essa aqui das anotações e essa aqui também é uma última imagem que aparece nesse texto e que também tem um texto falando que é também uma cópia que ele fazia, ou seja, o trenzinho de ferro montado sobre eu vou ler, diz assim, o trenzinho de ferro Marklin montado sobre uma mesa de carteado no quarto vazio com face para o norte ainda hoje é algo que tem o presente diante dos olhos como a imagem e o símbolo da tragédia alemã de Paul. A essas palavras de mademoiselle Landau ocorreram-me as estações de trem, as linhas férreas, as guaritas de sinais, os armazéns e as sinalizações que Paul desenhara tantas vezes na lousa e que nós tínhamos de copiar em nossos cadernos com o máximo de precisão. Então, vocês veem, de novo volta esse desenho que talvez fosse um desenho de infância, a gente não sabe se do narrador que ele recuperou nos seus próprios arquivos ou de alguma outra criança que talvez ele tivesse recuperado, estou falando do narrador, ou seja, estou falando de ficção mesmo, ou que esse narrador tivesse visto na casa no meio da papelada do Paul junto às coisas que a Mademoiselle Landau guardava. Então, é curioso que depois da paisagem o que vem em seguida é um desenho, esse desenho que seria um desenho infantil que atestaria, que eles copiavam os desenhos que o Paul fazia no quadro e termina também esse relato com esse desenho. Então, eu mostrei aqui o desenho para vocês. E eu não vou falar do último relato, eu quero falar só muito rapidamente da história do Ambrose Adelvart, que é um tio-avô do narrador. Então, abre o início, aqui eu não estou mostrando todas as imagens, abre no início com fotos que seriam fotos de família, um jantar em família em que está lá, estava o tio-avô esse que quase não aparecia, etc. Até porque era um exilado, foi para os Estados Unidos, tipo assim, foi para a América, e para a América ninguém queria ir, mas ele vai. Depois de ter vivido em hotel, então abre primeiro com fotos de família, que é a foto das tias, e depois também de postais e de lugares por onde o tio pode ter passado, onde talvez tivesse trabalhado, como nesse hotel, ou passado em suas viagens, como essa no Japão. Então, a gente tem também uma série de fotografias que servem para testar. Eu queria chamar a atenção dessa lá pelas tantas, porque essa é uma fotografia que aparece no livro Reproduzida, uma fotografia que seria do narrador, ou seja, onde nós talvez pudéssemos tirar a dúvida. Então, esse eu que fala é o próprio Zebold, só que vocês reparem que o expediente aqui é muito parecido com aquele que o Belatim faz em relação ao Chiquinagaoka. Por quê? Porque o Chiquinagaoka, a gente nunca vai saber se era aquele do Chiquinagaoka, porque justamente a parte do nariz está arrebentada, onde nós reconheceríamos aquela figura. A mesma coisa aqui, nós não conseguimos ver esse rosto, está escura a foto. E é uma parte em que ele conta, porque ele vai para os Estados Unidos, o narrador vai para os Estados Unidos, encontra um tio lá, o tio Casimir, para saber do tio avô. E aí, esse tio o leva para a praia e lá tira uma foto dele. E aí, ele conta no relato. Então, sacou uma câmera do seu sobretudo xadrez e tirou essa foto, da qual me enviou uma cópia dois anos mais tarde, quando talvez finalmente terminou o filme, junto com o seu relógio de pulso dourado. Então, ou seja, essa seria a foto dele. Como eu disse para vocês, o interessante é que a gente tem essa imagem. Essa seria uma das fotos do tio, uma passagem que eu gosto muito, que lá pelas tantas ele diz assim, que fala sobre o tio avô, nesse traje árabe, que é depois de passar o verão. Porque o que acontece? Lá pelas tantas, o tio começa a trabalhar isso nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Ele trabalha para uma família de dinheiros, o Solomon, e ele acaba se tornando também um companheiro de viagem do Cosmo. E não se sabe, fica um pouco no ar qual seria exatamente essa relação deles, mas a gente consegue imaginar entre o Cosmo e o Ambrus. Então, essa parte do árabe, dele vestido em traje árabe, diz o seguinte na narrativa. Depois de passar o verão em Doville, Cosmo e Ambrus viajaram a Constantinópolis e Jerusalém via Paris e Veneza. Não posso lhe dar nenhuma informação sobre essa viagem, disse Tia Fini. Ou seja, tinha o Casimir como informante, assim mesmo o relato, e agora uma Tia Fini. Como eu disse, tem sempre um informante. Porque tio Adelvar, voltei à narrativa, jamais respondia perguntas a esse respeito. Mas existe um retrato dele com trajes árabes da época em que esteve em Jerusalém. Então, ou seja, a própria fotografia é mencionada num relato. É nesse sentido que eu queria chamar a atenção aqui. E, em seguida, essa Tia Fini vai informar que ela guarda um diário do tio Avô. Então, de novo, o expediente do diário. Então, além disso, disse Tia Fini, guarda uma espécie de diário que Ambrus mantinha na época, escrito numa letra minúscula. Tinha esquecido dele faz um bom tempo e, por estranho que pareça, só recentemente me ocupei em decifrá-lo. mas por causa da minha vista fraca não consegui depreender muito mais que umas poucas palavras. Talvez você devesse tentar dizer ela para ele. E aí, também, de novo, ele fala, tem aqui o Coisa, e depois ela passa para o momento em que ele está falando dos álbuns. Aqui eu vou falar mais rápido. Já estou chegando no final dessa parte. Então, aqui ele está falando dos álbuns, dos álbuns fotográficos, do Ambrus. Então, volta a narrativa, como para desviar o curso de suas últimas palavras, Tia Fini pegou um dos álbuns da mesinha do lado. Este aqui disse enquanto me entregava um álbuns coberta e Tio Alder, mas como na época. Então, ou seja, chega nesse momento em que ela mostra que aqui é como o Tio Adelvar estava na época, etc. E depois pega essa fotografia e diz assim, essa aqui era a casa dele, está super arrumada, como se ele sempre estivesse esperando que alguém chegasse, que alguém chegasse e o visitasse. e depois apresenta logo no final dessa narrativa a agenda, claro, para provar essa agenda que ele fazia as anotações em que serve também para entender tudo o que ele estava falando. É interessante que lá pelas tantas, isso mais especificamente na página 105, essa Tia Fini vai sugerir que... Ela diz exatamente isso. Como você talvez saiba, disse Tia Fini, a perda da memória é compensada com invenções da fantasia. Então, aqui eu acho que ela deixa... Deixa, deixa é horrível, ela dá, deixa para aquilo que eu falei logo no início dessa aula, retomando um pouco Belatim, etc., que é o fio é a ficção, o fio é a encenação, o fio é o fingimento, para a gente voltar ao Fernando Pessoa. Então, o fio condutor é o fingimento, porque o que ela vai dizer, olha, isso aqui pode ser tudo documento, mas a perda da memória é compensada com invenções da fantasia. Ah, e nós podemos voltar à primeira aula. Lembra que eu falei de fantasia, fantasma, Freud, etc., e tal? A fantasia, e em alemão a palavra é fantasi, então é igual, igual ao do português, que a origem é a mesma. Fantasia é justamente, é justamente a isso que se lança a mão na elaboração secundária, a partir da elaboração primária, ou seja, desses dados que vêm do inconsciente. Digamos o sonho, vamos pegar um exemplo que fica mais claro. Digamos um sonho, quando a gente vai narrar um sonho, a gente não lembra do sonho completo, não é verdade? Pelo menos eu sou assim. Eu lembro uma coisa que acho que o Freud também, porque ele vai falar das elaborações secundárias. Então, a gente não lembra, a gente está numa sala, não sabe como foi para outra, mas quando a gente vai relatar esse sonho, a gente preenche esses vazios. isso é a elaboração secundária, esse relato desse sonho. E nesse preenchimento está a fantasia. O nome é esse, no Freud, que é um pouco, que é o aparentado, nós poderíamos dizer aqui no nosso curso, da ficção. E eu queria só acabar essa parte, porque eu não resisto a isso, não há uma foto disso, mas eu acho muito bonito, porque já que eu falei dos fantasmas, e eu quero retomar os fantasmas agora, até porque eu quero acabar com a Maurin e os fantasmas de uma certa forma também, então por isso que eu vou encher vocês de fantasmas. Lá na página 124 dos Imigrantes, o narrador vai a Doville, então ele vai a Doville e tenta se hospedar no hotel que fora chiquíssimo, na época do Cosmo e do tio-avô. E aí ele está no hotel, então o narrador está no hotel e ele conta o seguinte, eu tirei um trecho que eu acho bonito e depois eu comento. Ele diz assim, de resto, procurava dia e noite por Cosmo e Ambros. Às vezes, eu achava tê-los visto sumir numa entrada ou num elevador ou dobrar uma esquina. Depois realmente os via sentados tomando chá no pátio lá fora ou no átrio, folheando os jornais recém-rodados que eram trazidos de manhã cedinho pelo chofer Gabriel a toda velocidade de Paris a Dover. Estavam calados, como os mortos costumam estar em nossos sonhos e pareciam um pouco desolados e abatidos. Em geral, portavam-se como se sua condição de estrangeiros, por assim dizer, fosse um terrível segredo de família, a não ser revelado sob hipótese nenhuma. Se me aproximasse deles, dissolviam-se diante de meus olhos, sem deixar nada senão o espaço vazio que ocupavam e não havia pouco. Por isso, sempre que os avistava, contentava-me em observá-los de longe. O que eu acho bonito nessa parte da narrativa, dessa parte do Ambrus, a Delvarte, acho que talvez uma das que eu mais gosto por conta disso, é que ele vai ao hotel e ele percebe, ele busca os mortos, porque os dois estão mortos, lógico, há muito tempo. Então, ele busca os mortos ali naquela sala de jantaria e ele vê os mortos. Os mortos, acho bonita a parte de que estavam calados como os mortos costumam estar em nossos sonhos e pareciam um pouco desolados e abatidos. E aí ele faz essa narrativa que é bonita, que é a narrativa de que ele se chega perto e eles se dissolvem. É quase como imagem de cinema, que faz chegar perto do fantasma e o fantasma desaparece. Olha de novo e não há mais o fantasma. Bom, terminei o Zebold, terminei a aula passada, mas eu continuo com o Zebold. Mas já estamos entrando nessa. Eu sei que eu fui horrores no tempo, hoje eu vou dar menos tempo para vocês falarem. Eu vou falar tudo o que eu tenho que dizer. Mas então, o que acontece? O Zebold usa muito a imagem, muito a própria fotografia, mas ele também abre mão de um recurso que é a écfrase. Lembra que eu prometi lá no início, a écfrase. O que é a écfrase? A écfrase é uma representação verbal de uma representação visual. Por que eu estou frisando isso? Porque ela é sempre uma representação, não é uma simples descrição. Eu chegar aqui para vocês e descrever um quadro, uma pintura, uma fotografia, etc. E muito menos uma descrição de uma imagem. Sei lá, eu estou vendo ali uma pilha de livros e eu começo a descrever a pilha de livros que eu estou vendo. Não deixa de ser uma imagem. Não! Ela precisa ser uma representação visual. É uma representação verbal. Logo, um poema, um conto, uma parte de um romance, como nós vamos ver aqui, ou mesmo de um ensaio, etc. Então, ela é uma representação verbal de uma representação visual. Logo, uma imagem, uma fotografia, uma pintura, uma escultura, um friso, um baixo relevo, alto relevo, sei lá, escambau, hoje em dia, instalação, etc. etc. E o que que o Zébodo, ou seja, é uma maneira, é uma forma, e era nisso que eu queria entrar, e eu vou entrar pelo Zébodo, depois eu quero mostrar o Bolanho, que é o rei da éxfase, mas o Zébodo me chamou a atenção, eu nem ia trazer o Zébodo para essa aula, mas me chamou a atenção quando eu estava preparando a aula passada, e eu já tinha guardado para essa, que mesmo quando ele não cita a fotografia, ele faz uma éxfase de uma fotografia que não está presente no relato, que é o caso dessa aqui. Então, lembra que eu falei do coisa de slides lá do Henry Selwyn, então, na última imagem, na última imagem que o slide mostrava, projetava, na última imagem, estendeu-se à nossa frente o planalto de Lazette, visto do alto de um dos desfiladeiros ao norte. A foto deve ter sido tirada por volta do meio-dia, pois os raios do sol confrontam o espectador. Ao sul, sobressaindo da planície com seus dois mil metros de altitude, o monte espate, parecia uma miragem atrás da torrente de luz. No vasto chão do vale, os campos de batata e legumes, os pomares, os outros pequenos arvoredos e a terra inculta eram um único verde sobre verde, eriçado das centenas de velas brancas dos moinhos de vento. Também diante dessa imagem, permanecemos em silêncio por um longo tempo, tão longo que, por fim, o vidro do slide partiu-se e uma fenda escura correu sobre a tela. A vista do planalto de Lazette, mantida por tempo tão longo até partir, gravou-se profundamente em mim na época, embora tenha se apagado de minha memória depois disso. Então, se vocês procurarem, eu até fiquei na dúvida, antes de eu botar, eu vou ver, se não era uma foto que ele bota antes, que é essa aqui. Não tem como, ela está coberta de neve, coisa e tal, e não tem os verdes, não tem os campos. Então, ou seja, é outra fotografia. É uma outra, ele está fazendo uma écrase, ele não está só descrevendo, nos outros casos também pode ser, a gente pode também chamar de écrase, mas aqui o interessante é que ela não está presente. Então, a écrase, esse era o ponto que eu queria tratar nessa aula, que era o ponto que eu queria tratar para acabar. Eu ia inverter com a Mauri, mas por causa do Zébodo eu decidi continuar. É uma maneira da fotografia estar presente sem estar presente. Porque vocês entenderam que nesse caso, essa fotografia específica não está presente. Por isso que eu fiz questão de ler vários trechos para vocês, relacionados às outras fotografias do Zébodo, para ver como, pelo menos, ele menciona a fotografia. Então, a écrase é esse expediente que ela traz a imagem para dentro do texto. Aqui, o que nos interessa nesse curso, traz a fotografia para dentro do texto literário. E quem é o rei disso é o Roberto Bolanho. O Roberto Bolanho adora fotografia. Aliás, eu ia pegar um único conto, eu botei todo ele aqui no PowerPoint, mas não vai dar tempo de ler tudo, claro, mas eu quero só chamar a atenção para algumas coisas. Mas aí eu retomei o livro Putas Assassinas, onde está um texto que é só sobre um livro de fotografia que se chama justamente Fotos. Ah, não, não é esse aqui, esse aqui. Mas, voltando ao livro, eu me dei conta que há vários contos, há vários contos em que o Bolanho inclui a fotografia. Seja o personagem seja um personagem que vai fazer uma foto, então, por exemplo, como o Olho Silva, que ele é uma espécie de fotógrafo de rua, seja depois lá no Prefiguração de Lalo Cura, que é um personagem que entra lá no 2666, em que ele vai descrever a foto da mãe do Lalo, que era uma ex-atriz pornô, uma ex-atriz pornô, com outra atriz também, então ele descreve a minúcia essa fotografia dela, uma fotografia que a gente não sabe se existe, porque essas são personagens que ele inventou, seja nesse outro texto, Últimos Entardeceres na Terra, em que a gente percebe como ele traz esse livro de fotografias. E aqui o interessante é que é um livro de fotografias, um livro de fotografias, não fotografias quaisquer, mas fotografias de escritores, que é uma coisa que chama a atenção do Bolanho e que eu notei que é uma espécie de Tara dele, quer dizer, a Tara fica por conta minha, então, ou seja, ele volta e meia retoma isso e eu vou mostrar para vocês três casos. Um é esse, três casos, a gente vai poder mostrar mais. Por uma razão muito simples, aliás, abrindo um parênteses, o Bolanho é uma espécie de uma enciclopédia da literatura, ele conhecia muito, então eu acho, não havia como também ele não trabalhar isso nos seus textos. Então, nesse conto, ele vai passar pela fotografia, ele vai mencionar, na verdade, não chega a ser uma écrase, nós já vamos entrar na écrase, a écrase mesmo vai ser um conto que eu vou mostrar em seguida, depois de mostrar o Fotos, mas nesse aqui ele já vai anunciar esse álbum de fotografias. Então, B, que a gente pode pensar como o Arturo Belano, que vai aparecer no Putz das Assassinas, aliás, é o personagem principal desse conto que eu quero mostrar para vocês o Fotos, e que é, de uma certa forma, o alter ego do próprio Bolan, ainda aí o B, então aqui a gente tem essa contração do B, é uma viagem que ele, B, jovem, menino, faz com o pai, a Acapulco, e aí então é uma coisa meio esquisita essa relação pai e filho, mas agora não nos interessa tanto isso, mas interessa a relação que ele vai fazer com esse, não é álbum de fósforo, com esse livro, que tem fotos e textos. Então vamos ler o trecho. Então B desvia o olhar e volta a seu livro, que permanece aberto em cima da mesa, um livro de poesia, uma antologia de surrealistas franceses, traduzida para o espanhol por Aldo Pelegrini, surrealista argentino. Faz dois dias que B está lendo esse livro e gostando, gosta das fotos dos poetas, a foto de Unique, de Desnoa, de Artoa, de Revelle. O livro é volumoso e está encapado com um plástico transparente. Não foi B quem encapou, B nunca encapa seus livros, mas um amigo particularmente meticuloso. B desvia o olhar, pois abre o livro ao acaso e encontra Guy Rosé. A foto de Guy Rosé, seus poemas, e quando torna a levantar o olhar, seu pai não está mais lá. Então vocês veem, ele está, e esse livro faz de uma certa forma, companhia ele a essa viagem. Então mais adiante ele retoma o livro. Enquanto seu pai dorme, B vai ler no terraço do hotel junto da piscina. Não há ninguém além dele. O terraço está limpo e vazio. Da sua mesa, B pode observar uma parte da recepção, onde o recepcionista da noite anterior lê alguma coisa ou faz contas de pé no balcão. B, lê os surrealistas franceses. Lê Guy Rosé, mas a verdade é que Rosé não lhe parece interessante. Gosta de Denô, gosta de Eluar, muito mais do que de Rosé, embora sempre acabe voltando aos seus poemas e à sua fotografia. Uma foto de estúdio em que Rosé parece um ser sofredor e solitário, com os olhos grandes e vidrados, e uma gravata escura que parece estrangulá-lo. Então, ou seja, aqui ele já começa um pouco a descrever essas fotos. e nesse mesmo livro há esse texto que se chama Fotos. Eu não vou conseguir ler dali, porque ficou muito pequenininho. É a 192. Aqui eu estava marcado. Vou ler só um início para vocês. se chama Só Fotos. Ele é uma frase só. Uma frase só. Então, ou seja, é difícil de ler, porque a gente tem que tomar fôlego. E o livro, e o conto todo é esse personagem, Arturo Belano. É um narrador em terceira pessoa, como os poetas da França pensam Arturo Belano, perdido na África, enquanto folha, etc. e tal. Mas um narrador que adere ao ponto de vista do Belano é o conto inteiro o Belano vendo as fotos desse livro e falando dessas fotos. Ou seja, essas fotos elas adquirem vida. Elas são não só um personagem da narrativa, como elas adquirem vida ali nessa narrativa dele. Ah, e aliás, esse livro existe. Esse livro existe. Eu queria muito, eu tentei achar na internet, porque você sabe que as bibliotecas estão fechadas, eu podia ver se eu achava numa biblioteca, mas eu tentei achar na internet para ver se eu trazia para vocês, mas não achei. Então vamos lá. Como os poetas, desculpa, como poetas, os da França, pensa Arturo Belano, perdido na África, ou seja, de novo ele deslocado, ele sempre fora do seu lugar de origem, fora em viagem, ou seja, é como se o próprio livro e aquelas fotos, elas dessem uma certa segurança, um certo calor caseiro, a gente pode dizer, como ele descreve uma das personagens no conto seguinte que eu quero mostrar para vocês. Então, perdido na África, enquanto folhei uma espécie de álbum de fotografias em que a poesia de língua francesa comemora a si mesmo, que filhos da puta pensa, sentado no chão, num chão como que de argila vermelha, mas que não é de argila, nem mesmo argiloso, e que, no entanto, é vermelho, ou antes acobreado ou avermelhado, mas ao meio-dia é amarelo, com o livro Entre as Pernas, um livro grosso, de 930 páginas, que é, como dizer, mil páginas, ou quase, um livro de capa dura, La Poesie Contemporane de la Langue Française de Puy, ah, eu não vou saber dizer, em 1945, de Serge Brindou, editado pela Bordas, um compêndio de pequenos textos sobre todos os poetas que escrevem em francês no mundo, na França ou na Bélgica, no Canadá ou no Maghreb, nos países africanos ou nos países do Oriente Médio, que tira um pouco do valor ao milagre de ter encontrado este livro aqui, pensa Belano. Pois se incluem poetas africanos, é claro que alguns exemplares devem ter viajado para a África nas malas dos próprios poetas ou nas malas de um livreiro patriota da sua língua e terrivelmente ingênuo. Mas continua sendo um milagre que um desses exemplares se perdesse precisamente aqui, nesta aldeia abandonada pelos humanos e pela mão de Deus, onde só estou eu e os fantasmas dos sumulistas e pouca coisa a mais que o livro e as cores cambiantes da terra. Já que a gente incluiu os fantasmas, a gente pode pensar, eu pelo menos estou querendo fazer vocês pensarem as próprias imagens que ele vê aqui, esses próprios poetas, como os fantasmas que ele também carrega, não só os fantasmas dos sumulistas que ele vê lá, que ele encontra lá. Coisa curiosa, pois a terra efetivamente muda de cor a cada certo tempo, de manhã amarela escura, etc e tal, e assim ele vai indo. Mas eu quero dar uma pulada que ele chega lá. Ou enquanto vê as fotos, com o livro quase grudado na cara, para poder apreciar aqueles rostos em todas as suas torções, palavra que não cabe aqui, mas que cabe sim. Jean Perol, por exemplo, com cara de estar ouvindo uma piada. Ou Gerard Neve, que ele leu, com cara como que de ofuscado pelo sol ou como se vivesse num mês que é uma conjunção monstruosa de julho e agosto, algo que só os negros ou os poetas alemães e franceses podem suportar. Ou Vera Feider, que segura e acaricia um gato, como se segurar e acariciar fosse a mesma coisa. E é a mesma coisa, pensa Belano. Ou Jean-Philippe Salaberry, que ele leu, tão moço, tão bonito, parece um ator de cinema, e que da morte olha para mim com um meio sorriso, dizendo a mim ou ao leitor africano a quem este livro pertenceu, que não há problema, que os vai e vens do espírito não têm finalidade e que não há problema. Depois, fecha os olhos, mas não olha para o chão. Depois abre-os, passa a página e aqui temos Patrice Codá, com cara de quem bate na mulher, que mulher que é na namorada. E Jean Dubac, com cara de bancário, um bancário triste, sem muitas esperanças, um católico. E Jacques Arnaud, com cara de gerente do mesmo banco em que o próprio Dubac trabalha, e assim, vocês estão vendo, ele vai criando uma ficção. E Janine Mitô, aqui que eu queria chegar. E Janine Mitô, está no outro, não é? Ih, parei que eu acho que eu pulei. Janine Mitô, ah, não, eu que pulei aqui. Boca grande, olhos vivíssimos, uma mulher de meia-idade, cabelos curtos, pescoço fino e jeito de humorista fina. E Philippe Jacotet, que ele leu, magro e com cara de gente boa, embora talvez, pensa Belano, tem aquela cara de gente boa na qual você nunca deve confiar. E Claude Bourini, encarnação de ânimo, não, aqui a gente não, eu queria chegar aqui, depois eu vou adiante. E cadê? E Claude Bourini, encarnação de Anne, vocês não devem lembrar da Anne, né? Mas a Anne era aquela órfã que virou filme, né? E que ela tinha um vestidinho vermelho, então é essa, tem até uma nota, heroína, não sei o quê. Inclusive o vestido, ou o que a foto permite ver do vestido, é idêntico ao vestido de Anne. Mas quem é esta Claude Bourini? Pergunta-se Belano, em voz alta, sozinha, numa aldeia africana, de onde todos se foram ou morreram, sentados no chão, com os joelhos erguidos, enquanto seus dedos percorrem, numa velocidade inusitada, as páginas de La Poesie, Conte Bourini, em busca de dados sobre essa poeta, e quando finalmente os encontra, lê, e aí ele dá as coisas, as informações sobre ela, e assim ele vai passando. E vocês viram que era isso que eu queria chamar a atenção, que é grande, o conto, e vocês viram que ele vai, há também aqui um jogo entre, uma relação entre a morte, e ele está diante de mortos, no livro, ou pelo menos ele assim os vê, ou seja, a imagem também como isso que sobrevive ao corpo, essa desaparição do corpo. E vocês viram que vira e mexe nesse conto ele vai voltar para essa questão. E lá no final, eu tinha posto tudo aqui, e acho que eu não botei a última página, está faltando, eu pulei. Então Belano fecha o livro e se levanta, sem soltar o livro agradecido, e começa a caminhar para o oeste, para a costa, com um livro de poetas de língua francesa debaixo do braço, agradecido, e seu pensamento já mais rápido do que seus passos pela selva e pelo deserto da Libéria, como quando era um adolescente no México e pouco depois seus passos o afastam da aldeia. Eu queria chamar a atenção porque ele termina também com essa ideia do México, ele como adolescente no México. Então no mesmo livro também faz a relação via um livro de... um livro que traz fotografias de poetas, e os dois de poetas franceses, um são surrealistas, esse é os poetas contemporâneos em França, depois de 1945, então ali a gente tem essa relação com esses poetas, nesse deslocamento do próprio personagem. Mas eu queria me deter um pouco mais, e quem me conhece sabe que eu adoro esse texto, nesse conto do Bolanho, que é um conto chamado Labirinto, é um dos livros que não está traduzido do Bolanho, que é o Secreto do Mal, o Segredo do Mal, um livro póstumo, ele morre em 2003, então é um livro póstumo de 2007, em que reúne os textos que Bolanho deixou. Bom, já peço desculpas pela tradução que é tosca e é minha, por isso, ela é tosca porque é minha, e é um texto que começa assim, estão sentados, olham para a câmera, eles são da esquerda para a direita, J. Henry, J. J. Gu, P. H. Solers, J. Cristevar, M. T. H. R. I. V. E. P. I. Otá, C. Devad e M. Devad. Ponto. Ele abre um novo parágrafo e dá uma única informação, a foto não tem crédito. Bom, sabemos que o narrador está diante de uma foto, um narrador que depois que nós lemos tudo isso pode ser o Belano, que é um alter ego do Bolanho, mas ele não se identifica, esse narrador. Então, esse narrador, ele está, porque quando ele diz estão sentados, olham para a câmera, poderia ser um narrador olhando alguém, tirando a foto, mas não é o caso, porque ele abre um parágrafo para dar a informação, a foto não tem crédito. E da maneira como ele coloca, eles são da esquerda para a direita, J. Henry, J.J. Gu, etc. e tal, parece se tratar da legenda da foto. Então, é isso que a gente também já pressupõe, ele já dá algumas informações para que o leitor pressuponha o que ele vai contar a partir daí. Esse início do conto é uma écrase estrita e escarrada, e uma écrase levada, assim, à exaustão. Tanto que eu acho que eu não vou ler tudo para vocês, mas eu vou ir lendo para vocês terem uma ideia de como é que ele vai montando isso. Então, é uma écrase estrita, por quê? Porque ele presta atenção nessa imagem, numa imagem que está diante dele, uma imagem que a gente, como leitor, a primeira vez que tem contato com esse texto, não sabe se essa imagem existe ou não existe, a mesma coisa como o livro, a gente também não sabe se aquele livro existe, claro, a não ser que a pessoa já conheça de antemão aquele livro, etc. Mas todos nós, como leitores, podemos fazer como eu fiz, que é ir no Google ou ir em algum lugar, na biblioteca, um fichário, etc., para saber se isso existe. Então, a foto não tem crédito e agora ele vai começar a nos descrever aqueles personagens que estão enumerados em cima. Estão sentados ao redor de uma mesa. A mesa é comum e corriqueira, talvez de madeira, talvez de plástico, pode ser, inclusive, de mármore, com pés metálicos. De qualquer modo, nada mais distante de nossa intenção do que descrevê-la até a saciedade. E é engraçado que ele não quer descrever até a saciedade, mas ele chuta de que material seria a mesa e são os chutes mais díspares, porque não há como uma pessoa confundir uma mesa de madeira com uma mesa de plástico com uma mesa de mármore. Até quem não conhece esses materiais, nos mínimos, vai saber que a mesa de mármore não é uma mesa de plástico, muito menos uma mesa de madeira. Então, isso daí também nos dá dica na economia narrativa que nós temos aqui, nessa economia narrativa da ficção, o que ele está nos informando? Está nos informando que a foto não tem uma definição muito boa, porque ele não consegue precisar de que é feito esse material da mesa. Mas, ao mesmo tempo que ele vai tentando nos descrever a mesa, que ele diz que eles estão ao redor da mesa, ele diz que a gente não quer descrevê-la até a saciedade. e ele diz a mesa é suficientemente grande para que caibam os acima mencionados e está num bar. Adoro esse expediente dele. Ponto. Ou assim parece. Porque ele primeiro afirma. O narrador, nesse narrador, eu já antecipo, é um narrador que vai incluir a sua dúvida na narrativa. Aquilo sobre o qual ele tem dúvida, ele inclui na narrativa. Ele não decide de antemão. Ele poderia ter decidido. Ter olhado a foto e ter chutado. É uma mesa de mármore. ou uma mesa de plástico. Ele poderia dizer a mesa de plástico com os pés metálicos, etc. Não. Ele escolhe incluir a sua dúvida na narrativa. Aquilo sobre o qual ele tem dúvida, ele transforma em matéria literária. E aqui ele lança a mão de um expediente que é muito borgiano. Estou me referindo ao Jorge Luiz Borges. Quando Borges diz, por exemplo, num conto como o tema do traidor do herói, em que ele primeiro apresenta vários lugares em que a história poderia se passar, uma história, um argumento para o qual ele teve uma ideia. E aí ele apresenta vários lugares onde ela se poderia passar. Talvez, é sempre no talvez, no talvez um dia eu conte, etc. Também não sabe muito ao certo qual a data, até o momento em que ele, no segundo parágrafo da narrativa, ele diz, digamos, aí abre um parênteses, por comodidade narrativa, digamos, por comodidade narrativa, Irlanda, digamos, 1824. Quando ele faz isso, estabelecer um pacto conosco, todo texto tem um pacto ficcional, alguns, mas esses que nós estamos vendo, eles exigem um pouco mais da gente, porque eles estabelecem esse pacto ficcional, tanto o Belatim, quanto o Zebold, quanto agora o Bolan. No caso do Belatim e do Zebold, o pacto é, olha, essas fotos atestam a veracidade disso que eu estou contando. Essa verdade, que é a verdade do texto. como eu disse para vocês, a ficção, ela não é nem verdade nem mentira, ela é um caminho ou outro. Então, quando eu falo verdade aqui, qual é a verdade? A verdade do texto. Aquela verdade que o texto quer fingir que existe, é a verdade dentro da ficção. Então, estabelece um pacto e nós compramos esse pacto. Como o Bolanho aqui, como o Borges, quando o Borges diz, digamos, por comodidade narrativa, Irlanda, digamos 1824, a gente aceita. Não, é na Irlanda, se passa na Irlanda em 1824, deu, está estabelecido. A mesma coisa, o Bolanho vai fazer aqui mais de uma vez. Então, ele diz, aqui que eu falei da questão da dúvida. Primeiro, ele afirma, ele faz o contrário do Borges, ele afirma categoricamente, está num bar, ou assim parece. Por ora, digamos que está num bar. A mesma palavra que o Borges usa, que eu estou citando de cabeça. Aí, ele continua descrevendo. as oito pessoas que aparecem na foto, que posam, esse itálico está no original, que posam para a foto, e isso é um detalhe importante, porque, pensa bem, a gente não está vendo essa foto. O livro não traz a foto. Aliás, a gente nem sabe se essa foto existe quando começa a ler esse texto. Então, o livro não traz a foto. Então, quando ele diz assim, as oito pessoas que aparecem na foto, pode ser uma foto que, sei lá, eu estou vendo, tipo Cartier-Bresson que pega as pessoas sem elas perceberem que estão sendo fotografadas. Poderia ser isso. Mas não é. Elas posam para a foto. Então, elas sabem que estão sendo fotografadas. É uma tremenda diferença. Há uma precisão aqui importante narrativa que o Bolanho busca. E é curioso que ele poderia já dizer de início, as pessoas, as oito pessoas que posam na foto estão sentadas em leque, etc e tal. Mas, como eu falei para vocês, ele escolhe esse narrador, ele, na verdade, ele traz para dentro do texto a própria feitura do texto, as decisões que ele vai tomando, os aprimoramentos que ele faz na escolha vocabulária. Então, as oito pessoas que aparecem na foto, que posam para a foto, então, ele se corrige, estão sentadas em leque ou em meia lua ou formando uma ferradura talvez excessivamente aberta com a intenção de que cada um deles apareça de forma clara e contundente. Viu que ele lança a mão de três comparações para que a gente não tenha dúvida na nossa cabeça de qual é a forma em que eles estão sentados na mesa. Então, tem a mesa e eles estão sentados em leque. Digamos que aqui, o meu relógio é a mesa e eles estão sentados em leque, em torno dessa mesa. Não é verdade? Alguém fez alguma outra imagem na cabeça? Não. A gente fez essa imagem na cabeça. Ou seja, como se não bastasse, por isso que eu disse, ele leva a minúcia essa descrição. a éx frase é uma descrição, mas é uma descrição. A éx frase é uma descrição, mas nem toda descrição é uma éx frase. Ou seja, a éx frase é parte do que é a descrição, mas, como eu disse, ela parte de uma representação visual. Aqui é uma fotografia, que é o que nos interessa nesse curso. Poderia ser de uma pintura, etc. O Bolanho faz várias, de pintura, de outras obras, etc. Ou seja, ele vai nos especificar. Ninguém está de costas, ninguém necessariamente está de perfil. Diante deles, melhor dizendo, entre eles e o fotógrafo, e isso resulta um pouco estranho, sobressaem três plantas, um rododendro, um ficus e uma sempre-viva, que se alçam de uma jardineira que talvez, só talvez, sirva de separação entre duas zonas do bar claramente diferenciadas. Vocês estão fazendo a imagem? Tem uma mesa, oito pessoas em torno... A mesa, digamos que é essa aqui que eu estou sentada. Oito pessoas em torno da mesa, então mais sete aqui do meu lado. Aí a gente imagina o fotógrafo lá na frente. O fotógrafo é a imagem aqui. Então, entre essa mesa estão essas três plantas. Ele está nos dando em detalhes. Ponto, mais uma nova, um outro parágrafo só para dar uma informação sobre a fotografia. A foto, com quase toda a probabilidade, é datada por volta de 1977. Depois vocês vão saber porquê. Mas voltemos a eles, os personagens que interessam a Boulain. No lado esquerdo, temos, como já havíamos dito, J. Henry, ou seja, o escritor Jacques Henry, nascido em 1938 e autor de Archer, de Artaud Travesse para Lachim, de Chasse. Henry é um homem forte, um tipo grande, de complexão musculosa, provavelmente não demasiado alto. Veste uma camisa xadrez arregaçada até a metade do antebraço. Não é o que se chamaria um tipo bonito. Ao contrário, tem uma cara quadrada de camponês ou de operário da construção. Sobrancelhas espessas e queixo escuro desses queixos que precisam, segundo alguns, ser barbeados diariamente. Tem as pernas cruzadas e as mãos entrelaçadas sobre um joelho. Agora vocês reparem, ele vai descrever cada um dos que estão na legenda. E vocês já sentiram o que é? É uma fotografia de escritores. Por isso que chamou a atenção do Bolanho. E não por acaso. Quando eu estava preparando essa aula que eu me dei conta, claro, era um fotografista de escritor, mas eu me dei conta que isso percorre ainda muito mais na obra do Bolanho, principalmente no próprio Putas Assassinas. E aí ele vai descrever todos, são oito personagens, ele vai descrever todos seguindo o mesmo esquema. Se ele sabe quem é, ele diz, havíamos dito J. Henry, é o escritor Jacques Henry. E aí se ele sabe quem é, nasceu não sei aonde, é autor de não sei o quê, e aí descrição física e a maneira como ele está vestido. Então vamos lá. Ao seu lado está J.J. Gu. De J.J. Gu não sabemos nada. Provavelmente se chama Jean-Jacques, mas em nosso relato e por comodidade, vocês viram? Eu sei de onde é que é. É uma questão de filologia, a gente identifica o Borges ali por trás, né? E por comodidade, seguiremos chamando por suas iniciais. J.J. Gu é jovem, loiro, usa óculos, sua cara não é uma, uma cara, desculpa, de feições graciosas, ainda que, comparado com Henry, não só parece mais bonito, como também mais inteligente. A linha de sua mandíbula é simétrica e seus lábios são cheios, se bem que o inferior é levemente mais grosso que o superior. Veste um suéter de bola alta e um blazer escuro. E aí ele vai para o próximo. Junto a J.J. Augusto o encontro é P.H. Solers, Filipe Solers, o mentor de Telkel, nascido em 1935, autor de Dran, de Nombre, de Paradis, uma figura pública que todo mundo conhece. Solers tem os braços cruzados, o esquerdo apoiado na superfície da mesa, o direito sobre o esquerdo, a mão direita segura indolentemente o cotovelo do braço esquerdo. Sua cara é redonda, não é a cara de um gordo, nem muito menos, mas provavelmente dentro de alguns anos o será, a cara de um homem que gosta da boa mesa. Em seus lábios se desenha um sorriso irônico, inteligente. Os olhos, muito mais vivos do que os de Henri ou J.J., e também menores, permanecem fixos na câmera que o fotografa, marcados por umas olheiras que contribuem a dar a seu rosto ovalado uma expressão ao mesmo tempo de preocupação e de jogo, de vontade lúdica. Veste como J.J., um suéter de gola alta, todavia o suéter de Solers, é branco, alvíssimo, enquanto o de J.J., provavelmente seja amarelo ou verde claro, o que nos dá a entender que a fotografia é em preto e branco. O que ele vai dizer mais adiante, mas só para... Ah, verde claro, porque eu acho que não vou ler tudo para vocês. Sobre o suéter, leva uma peça que à primeira vista parece um blazer de cor escura, mas pode ser uma peça mais leve, talvez uma jaqueta de camussa. É o único que está fumando. Junto a Solers, temos J.J. Cristevá, J.J. Cristevá, a semióloga búlgara, sua mulher. É autora de La Travecée de Cine, de Pouvoir de l'Horrer, de La Language de la Tamponie. Trata-se de uma mulher magra, de maçãs do rosto levemente pronunciadas, de cabeleira negra dividida ao meio e presa na parte posterior num cop. Seus olhos são escuros e vivos, tão vivos como os de Solers, embora a diferença se radique em que os olhos de Cristevá, além de serem maiores, transmitem um certo calor caseiro, ou seja, uma certa serenidade. E aí ele vai descrever, vou dar uma pulada, vai descrever como é que ela está, etc e tal. Eu vou pular para outro parágrafo, que ele diz assim, junto a Cristevá temos MTHRVE. Tampouco dela sabemos alguma coisa. É provável que se chame Marie-Therese. Convencionemos assim. E aí, convencionemos assim, ele vai chamar de Marie-Therese. E assim ele vai descrevendo cada um dos personagens da mesa. Junto a Marie-Therese Revé, P. Guiottat, ou seja, Pierre Guiottat, ele conhece, outro escritor, nascido, etc, 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 etc. Por que ele sabe que a foto se passa em 1977? Nós vamos saber isso ao longo do conto. O conto tem umas 20 páginas. Ele é imenso. Não daria para ler todo de qualquer forma. e eu já vou dizer o que ele faz com isso. Mas, o que ele vai dizer? Ah, mais adiante fica mais claro. Por que ele sabe que é 1967? Porque ele reconheceu o comitê de redação da revista Telkel, da qual o Felipe Soler era o diretor. Mas eu quero só mostrar para vocês, ele vai falando, então cada parágrafo é sobre um personagem, sobre uma das pessoas que estão na fotografia, nessa fotografia que ele está vendo e que está nos descrevendo. E reparem que ele não só tem o mesmo esquema para descrevê-lo, tem o mesmo esquema até para começar o parágrafo. Junto a fulano, junto a fulano, junto a fulano. E ali eu pulo para a Carla Devad, que é, desculpa, a C. Devad, que eu acho mais divertido, que é, junto a Guiota temos C. Devad, que ele está seguindo aquela legenda. Caroline, Carole, Carla, Colette, Claudine, não saberemos nunca, digamos, por comodidade, que se chama Carla Devad. E assim ele vai descrevendo a exaustão desses personagens. Então ele descreve cada um deles até que chega um momento, que é esse aqui, em que ele começa a fazer perguntas do tipo. O próprio narrador se faz perguntas. Quantos estão olhando diretamente para o fotógrafo? Só a metade. E aí ele vai dizer quem está olhando para o fotógrafo, etc. Aí, olhando a foto, ele vai dizer onde? Claro que a gente já sabe como eles estavam vestidos, tudo meio agasalhado. E aí ele diz assim, quando que essa foto foi tirada? Ah, essa foto pode ter sido tirada no inverno ou no outono, jamais no verão. Quem são os mais agasalhados? E aí ele vai passando, etc. e tal, até que, eu dei aqui, passou um bom, uma boa parte do conto que eu cortei, até que, o que ele ganha com isso, com essa éx frase da foto? Porque o que a gente tem aqui? A inserção de uma fotografia dentro da literatura, mas sem ser a própria fotografia. É ela descrita. Então é aí, daí esse recurso a éx frase. Então vocês entenderam, a gente tem a imagem, mas na verdade é uma imagem que ela é descrita, coisa que já há no Zebold, embora em alguns momentos ele bote a foto. E o que ele ganha com isso? Ele ganha oito personagens descrevendo essa foto. Esses oito escritores, que são personagens reais, então é interessante também perceber de novo esse jogo de realidade e ficção, no momento em que ele ganha esses oito personagens que se tornam íntimos nossos, e vocês não sabem, pelo menos a mim, quando eu estava lendo esse conto, nunca vou esquecer, a primeira vez que eu lia esse conto, que eu ia lendo rápido, que eu queria saber onde é que ele vai chegar com isso? E aí ele chega em que momento? No momento em que ele começa a imaginar narrativas para esses personagens. Então, por exemplo, do JJ Gulli, começa depois dali, nós o vemos caminhar, vazio por um instante o espaço que ocupa na foto. Na Rida e Ecole de Medicina, com dois livros debaixo do braço, não poderia ser menos, até desembucar, etc. E ele vai contar um pouco a história dele, assim como vai contar dos outros. E vai contar várias histórias, inventar várias histórias, pensar várias narrativas. Dali ele pula para a ficção. Claro que, no dia em que eu decidi trazer esse conto para a sala de aula, eu fui tentar descobrir se existia a foto. e ela existe. E só pelo pouco que eu já li para vocês, eu acho que vocês não têm dúvida nenhuma de que essa é a foto. Olha lá, o Henri com a roupa de xadrez dobrada até a cintura, com as mãos dobradas no joelho, o JJ Gulli do lado dele, com óculos, gola alta, o blazer, as três plantas aqui que separam a área da mesa, que pode ter os pés de madeira, de onde estão os oito personagens, daqui o Filipe Soler, a Júlia Cristevá, e aqui estão os outros, etc, etc, etc. Naquela descrição minuciosa que ele faz, não é difícil depois encontrar essa foto. Ou seja, a foto existe, ele parte de uma foto real, ele descreve a exaustão desses personagens, então ele parte de uma foto real, ele descreve a exaustão desses personagens, vamos falar assim, essas personalidades históricas, porque são personalidades, eles estão inseridos dentro da história e os transformam em personagens, porque o segundo momento do conto, depois da descrição à exaustão, é a gente ganhar esses personagens, e daí bota eles a caminhar. E agora a gente chega na Maurinho, que eu disse hoje, eu vou falar um pouco mais, que nos outros dias, estou sentindo que vai travar essa desgraça. Vamos ver se não não trava, acendam velas. Então, por fim, a gente chega a Maurinho, que eu já não queria, que eu quero me centrar mais nesse, no livro dos sertões, Luz e Sombra, que é na edição reeditada de 2019, Maurinho Bisiliar, então a gente viu o fotógrafo, e agora a gente vê o caminho inverso. ou seja, a gente viu com Belatinho e com Zébo, como os escritores vão criar diálogos com a fotografia ao inseri-las em seus textos, ou como no caso do, ao inseri-la, a própria fotografia nos seus textos, ou como no caso do Bolanho, como ele faz menção, ele faz essa fotografia viver nos seus textos, mas sem incluir a fotografia, mas trazendo ela via descrição, via éxfrase, porque tem nome para isso. Com a Maurinho, o que a gente tem? A gente tem o caminho inverso, que é como estabelecer um diálogo fotográfico com textos literários. Então a gente vê o outro lado da moeda. Então, para a gente ver isso, eu pretendo me centrar nessa série, e claro, não é toda a série que eu vou mostrar para vocês, mas principalmente a primeira parte, e é uma série dela sobre os sertões do Euclides da Cunha, que ela é publicada originalmente em 1982. Ela já havia feito em 1972, que em 1982 é a comemoração dos 120 anos do lançamento da publicação dos sertões do Euclides, que é publicado em 1902, que é sobre a guerra de Canudos, que ocorreu entre 1896 e 1897. Setembro de 1897, o Euclides da Cunha é enviado a Canudos como repórter do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, para acompanhar esse desfecho dos confrontos das forças militares da República e os seguidores do Antônio Conselheiro, que na verdade é um confronto que tem início em novembro de 1896 e que depois resulta num massacre de mais de 20 mil sertanejos. Então, de lá, o Euclides volta convicto, eu acho bonita essa frase que eu quero dizer para vocês, de que ele presenciar um crime, ele usa essa palavra, presenciar um crime, e ele diz, aquela campanha lembra um refluxo para o passado e foi, na significação integral da palavra, um crime, denunciem-lo. E aí, o que a Maurin faz? Então, a Maurin se centra principalmente nas duas primeiras partes dos sertões. Os sertões do Euclides é dividido em três partes, a terra, o homem, a luta. A terra é genial. É uma descrição geográfica, nos mínimos detalhes, com aquela escrita genial do Euclides, que fala justamente da terra. Ou seja, prestando atenção nessas, em todas essas características. Seria a parte mais abstrata, na verdade, ela é super objetiva, mas ela é mais abstrata no sentido de que ela abstrai o que há de humano ali. É a pura terra. Então, é nesse sentido. Então, é a pura terra. e logo depois o homem, centrado no homem. Então, a Maurin junta ali os dois, a terra e o homem, é o que interessa a ela, e a luta fica de fora. A luta é justamente a parte em que ele vai falar da batalha, do que foi a batalha. Não é um diálogo óbvio que a Maurin faz, nem uma mera ilustração do que a gente está vendo dos sertões. Então, ela já havia trabalhado em diálogo com outros autores. aqui, só porque estava na... Originalmente, eu tinha pensado em trazer mais coisas, mas eu já tinha visto que não ia dar. Mas essa é a imagem, que era a imagem do nosso curso, que é do outro livro, do livro anterior dela, que é a João Guimarães Rosa. Ela leu O Grande Sertão Veredos em 1963, fica fascinada, entra em contato com o próprio Guimarães Rosa, porque ela quer fazer um ensaio fotográfico e o Rosa diz vai atrás, isso mesmo, dar dicas de, por exemplo, de onde encontrar o Manuelzão, que é esse que nós estamos vendo à direita, um vaqueiro famoso. E ela vai atrás disso, já é o sertão, mas o sertão de Minas, porque os outros sertões são os sertões do Nordeste, Ceará, Bahia, Alagoas, esses lugares que ela passa depois. então ela vai fazer principalmente em 67 esse livro do Rosa, que é voltado para os sertões. Então é um livro que ela apresenta, que esse talvez seja um pouco mais ilustrativo nesse sentido de que parece trazer os tipos que, de uma certa forma, a gente vê no livro, e como vocês veem aqui, aparecem as fotografias e trechos dos, aqui identificando quem é, mas e trechos do romance. Então do romance do Rosa, que eu botei aqui embaixo, porque daqui a gente não consegue ler, não sei se vocês, mas eu não consigo ler. Então aqui, essa aqui é Eu Sou D'Onde Eu Nasci, Sou De Outros Lugares, e o outro, esse aqui, diz em orinhar, florzinha amarela do chão, que diz Eu Sou Bonita, em orinhar, gosto bom ficado em meus olhos e minha boca. E um outro aqui também é uma canção, que também é incluída dentro do do Grande Sertão Veredas, em que acompanha essa foto no livro. O livro é publicado em 69, ou seja, dois anos depois do Rosa morrer. Ele morre em 67. Então, Urubu é vila alta, mas idosa do sertão, padroeira, minha vida, vim de lá, volto mais não. Vim de lá, volto mais não. Corro os dias nesses verdes, eu, boi mocho, baietão, buriti, água azulada, carnaúba, sal do chão. Remanso de rio largo, viola da solidão, quando vou para a batalha, convido o meu coração. Nos sertões acontece a mesma coisa. Então, aqui a gente tem, aqui eu diria que tem um pouco mais, seria um pouco mais ilustrativo, mas nunca é tão óbvio, mas um pouco mais em relação ao texto. Não que ele seja muito dependente do texto, ou derivativo do texto, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu acho que a gente tem uma relação mais estreita. Com os sertões que resultam nesse livro, Luz e Trevas, a coisa se complexifica um pouco mais. É curioso que ela também vai fazer mais ou menos por essa época, entre 67 e 72. Em 72, há uma exposição no MASP, em que ela exibe algumas dessas fotografias que ela já havia produzido para esse livro. Então, no texto de abertura, tem um texto de abertura nesse livro, no texto de abertura, a Mauri vai chamar a atenção para que as fotografias nesse livro, elas estão reunidas no que ela chama, abre aspas, sequenciamento da realidade ilustrada. Ou seja, um sequenciamento da realidade ilustrada. E numa conversa com o Miguel de Castilho, que escreve um dos ensaios finais desse livro, a Mauri usa o termo equivalências fotográficas para se referir a essa conversa que ela trava entre as imagens e a literatura. Então, primeiro, ela mesmo fala em sequenciamento da realidade ilustrada, para dizer que é isso que ela estava confrontando quando ela via essas imagens no sertão, no sertão do Nordeste, e depois equivalências fotográficas, porque, de fato, a gente tem ali, ou seja, a ideia não era ilustrar o livro, mas realizar um ensaio a partir dessa atmosfera do sertão e aproximando do texto do Rosa. E há uma curiosidade, originalmente, ela, na verdade, queria aproximar do texto do Ariano Suassuna, A Pedra do Rei. Ela chega até a conversar com ele, trocar ideias, etc. E tal, o Ariano topa e promete ver trechos para ela, mas ele acaba escrevendo um romance e ele diz ou as fotos saem acompanhadas desse romance inteiro ou nada feito. E aí nada feito. E aí ela aproxima de partes dos sertões do Euclides. E ela mesmo ainda, Maurinho, explica logo no início do livro, ela diz fiz uso dos sertões, fiz uso dos sertões primeiro e segundo livros, a Terra e o Homem, como eu disse para vocês. Os trechos escolhidos, poema épico, estabelecem as estruturas de um mundo ambivalente, real e mítico, onde homem e natureza se confundem num único ímpeto gerador. Eu acho que essa é a parte interessante aqui da gente prestar atenção. Então, ou seja, ela coloca, na verdade, porque o livro abre, isso eu acho interessante, o livro está aqui, eu vou abrir aqui o livro para vocês, os sertões. Aqui tem a epígrafa que ela dedica ao Ariano, claro, que é a terceira pessoa que ela fala do livro. E aqui, antes de começar, ela bota cantochão, vocês estão vendo? Cantochão, cantochão, separado, 1902 e 1972. E aqui já tem, tem sempre o texto do Euclides, e aí depois vem as fotos. Então, o texto do Euclides entremeado com as fotos. Mas eu queria parar no cantochão, que ela separa, porque cantochão, tudo junto, é um canto medieval. Então, o canto medieval, monódico, que vai dar, por exemplo, os cantos gregorianos é um cantochão, associado a essa liturgia cristã católica. Então, o que acontece ali quando ela fala? É como se, quando ela grafa, é como se ela colocasse tudo sobre essa égide do cantochão, o cantochão aqui, a gente pensando separado, sobre um canto, como se tivesse um canto ali por trás, mas como se o chão, na verdade, qualificasse o canto. ou seja, como se ela transformasse, a gente não pode perder de vista isso que ela abre o livro, como se ela transformasse o cantochão num cantochão da terra, ou seja, o canto do chão, esse cantochão da terra, esse canto do chão. E isso reforçaria o que a própria Maureen diz nesse seu breve texto de abertura, a ligação do povo que ela fotografou com a terra, essa ligação do povo com a terra, essa ligação intrínseca que ela percebe ali do povo com a terra. Então, com a exceção de algumas fotos dos vaqueiros que parecem até, que aqui eu trouxe, que parecem até ilustrações para o texto, porque no texto que ela pega do Euclides, lá na página 61, ela diz assim, falando dos vaqueiros, o seu aspecto recorda vagamente a primeira vista a do guerreiro antigo exausto da refrega. As vestes são uma armadura, envolto no gibão de couro curtido, de bode ou de vaqueta, apertado no colete também de couro, calçando as perneiras de couro curtido ainda, muito justas, cozidas as pernas e subindo até as virilhas, articuladas em joelheiras de sola e resguardadas os pés e as mãos pelas luvas e guardas-pés de pele de viado. É como a forma grosseira de um campeador medieval desgarrado em nosso tempo. Então, voltou a imagem do medieval, já que eu comecei como do canto a chão, como essa do campeador medieval desgarrado em nosso tempo. Essa armadura, porém, de um vermelho pardo, como se fosse de bronze flexível, não tem cintilações, não rebrilha ferida pelo sol. É fosca e poenta. Mas eu acho que ali, principalmente esse início, deixa muito claro que, por isso que eu botei as fotos aqui para vocês, é quase que uma descrição dessas roupas mesmas do vaqueiro. Então, a gente teria quase que uma ilustração da... Isso que eu estou dizendo, quase que... Esse é o único momento que me parece que é quase uma ilustração dessa passagem, de passagens, de passagens como essa do texto que ela reproduz. Eu estou lendo do livro. Agora, muitas das outras parecem querer soar esse canto a chão que eu falei para vocês, esse canto do chão. Um canto a chão que, mesmo quando baseado nas pessoas, nas peles, simula, pela indefinição do que é retratado, pela falta de forma definida, por meio de... A forma fica indefinida por quê? Por meio das fotos fora de foco, o uso de filtros, de cor, de sobreposições, de refotografias que ela faz. Então, ou seja, por falta... Em função dessa indefinição do que é retratado, pela falta de forma definida, uma fusão entre objeto e fundo, em outras palavras, entre pessoas e natureza, ou ainda, para usar os termos do Euclides da Cunha, entre homem e terra. Ou seja, é como se a Mauri Invisiliar absorvesse algo do caráter abstrato, abstrato que eu digo que abstrai essa humanidade que há nessa descrição da primeira parte do Euclides. E eu queria justamente me deter um pouco mais com vocês nessa primeira parte das fotografias dela, que eu separei, elas vêm juntas, no livro, cadê? Essas, assim, ocupam duas páginas, ou vêm umas separadas das outras, e lá nesse texto do Miguel, a Mauri deixou claro que isso daqui ela trabalhou depois. A ideia, ela conta que foi pensada numa noite quando começou a refotografar com lente macro impressões e folhas de contato daquelas imagens lançando mão às vezes de recursos como os luzes coloridas e mesmo em imersão numa bacia d'água. Então, daí que a gente tem o quê? Algo de espectral nessas imagens. Não é verdade? Algo de espectral. Ou seja, ela ganha algo de fantasma. Essa aqui a gente não consegue nem definir direito o que é. Mesmo as pessoas. As pessoas, elas se tornam ainda mais fantasmáticas da maneira como ela apreende nesse início do livro. Que é justamente o início do livro que tem essa relação com a Terra. Ou seja, aparecem as pessoas desde o início nas fotografias da Mauri. Mas é curiosamente que esse primeiro grande ensaio que ela faz, se a gente puder dividir em vários ensaios, esse dos vaqueiros, depois das festas, que eu não vou mostrar para vocês, mas se a gente puder pensar assim, nessa divisão, nesse ensaio é como se a gente tivesse uma fusão dessas pessoas com fundo, como eu falei para vocês, mas as pessoas adquirindo algo de espectral, algo de fantasma agórico, da maneira como ela desfoca, da maneira como ela trabalha essas pessoas, como se ela dissolvesse essas pessoas, como se ela dissolvesse o homem na Terra. Ou seja, essa humanidade dentro, no chão, nesse cantochão que ela, de uma certa forma, faz essa aqui e depois, logo em seguida, essa outra, que é uma espécie de detalhe em que a gente vê como se fundisse a figura humana à própria Terra mesmo, à parede, ao que seja aquilo ali que dá essas marcas, algo de construção, algo que não é humano, em outras palavras. Então, aqui que eu falei, essa indefinição, essa maneira como ela fotografa e bota até numa bacia d'água, lembra dela falando? Bota numa bacia d'água, refotografa a foto, então cria uma paisagem que parece sugerir uma presença espectral mesmo, essa presença dos mortos, porque a gente não pode esquecer. A Maurinho está fazendo isso 70 anos, em 1972, 70 anos depois do lançamento do livro do Euclides e 70 e poucos anos depois do massacre de Camus. Como eu disse, morreram 20 mil sertanejos, foi um massacre, 20 mil almas nós temos a partir dali, 20 mil fantasmas. Então, a gente também não pode esquecer desse detalhe que, de uma certa forma, permeia, me parece, essas primeiras fotos, mais claramente, essas primeiras fotos da Maurinho. E elas me lembram, daí eu faço a comparação, me lembram muito, por exemplo, essa série dos Sonhos e Anomami da Cláudia Andujar, de 1976, não por acaso, em 1972, a Maurinho vai fazer a exposição no MASP, que se chama Sombras, com essas fotografias, algumas dessas fotografias que ela fez para esse projeto que depois viram Sertões, Luzes e Sombras, Luzes e Trevas, desculpa, não por acaso ela vai fazer em 1972, quando quem controlava, quem cuidava desse setor de fotografia no MASP era o Jorge Love e a Cláudia Andujar, que fazem juntos o álbum Amazônia, que é publicado em 1978. E aqui a gente tem, trouxe duas fotos da Cláudia Andujar, dessa série dos Sonhos e Anomami, que me parece que quando ela usa filtro, a Cláudia Andujar, repara que tem uma mesma, primeiro não me lembrou por acaso, tem uma mesma ambientação desse azulado, e tem também essa tentativa de uma recriação de algo como se quisesse, no caso da Cláudia Andujar, é como se ela quisesse apreender, e me parece que adoro essas fotos da Cláudia por causa disso, é como se ela quisesse apreender esses espíritos que povoam, que povoam a nossa volta, falando dos Yanomami, os Shapiri, os Shapiri, que são justamente esses espíritos, que convivem conosco, e que só o xamã consegue ver, ou seja, como se ela conseguisse apreender por meio desses espíritos, na verdade, não é que ela apreende os espíritos, não é isso que eu estou dizendo, lógico, mas o que a gente tem aqui? O que a gente tem desde o início que nós vimos nesse curso? O fingimento. O poeta é um fingidor, o fotógrafo também é um fingidor. Então, é o fingimento o que, o fingimento lá do pessoa, que de uma certa forma está perpassando essas aulas desde então. Claro que agora a gente recuperou os fantasmas lá do início. Ou seja, aqui a gente tem esse fingimento, esse forjar, essa ficção, essa fantasia e aí sim nós fazemos ligação com a primeira aula, de forjar esse espírito, isso que é um inapreensível. Então, como a gente tem aqui na Cláudia. Então, me faz lembrar um pouco, voltando aqui, essa série anterior da Maurin, me parece ter um quê dessa outra, da Cláudia, nesse sentido, de quase tentar aprender aquilo que é inapreensível por meio desses expedientes que eu falei para vocês. E, em seguida, ela aparece, aparecem essas em azul e vai aparecer em seguida essa série que eu vou mostrar aqui, que são de pessoas de rostos, que também tem algo de espectral e mais, algo de que quase parece indicar quase que uma saída de si. Eu gosto de pensar e de voltar a essas fotos. são fotos que também me lembram outras séries aí do Arthur Omar, que não por acaso dessa série que se chama Antropologia da Face Gloriosa, mas o Arthur Omar que tenta justamente aprender esse extra, esse fora de si, aquilo que vai para além do que é possível, da normalidade, digamos assim. me lembra um pouco essa série do Arthur Omar. Aqui eu trouxe só algumas, só para voltar para a Cláudia e para a Mauri e a Bizziliá. Nessas aqui há algo também em que eu acho que a gente poderia ler não só essas, mas também as outras, e aí eu termino, a Mauri, porque olha que eu acho que essas são as últimas. Eu trouxe mais umas outras dessas séries, dessa série inicial da Mauri. Acho que essa é a última. Mas essas séries da Mauri que tem esse algo de espectral, e eu acho que, e aí eu encerro aqui, encerro também o curso, acho que eu vou deixar nessa. Se a gente lembrar uma parte que a Mauri, porque os textos são escolhidos pela Mauri, os textos do Euclides, que ela inclui no livro, e eu acho que a gente podia voltar voltar para o sair de si. Então a gente volta, vê que os surrealistas nunca nos abandonaram, o Bolão entre os surrealistas, etc. Mas a gente poderia ler, talvez, em acordo com, ou tendo como norte, ou tendo como sugestão, esse trecho que ela escolhe do Euclides, que é mais lá adiante que ela diz. Falando de uma festa, de uma festa religiosa. Desbordavam as emoções isoladas, confundindo-se repentinamente, avolumando-se, presas no contágio irreprimível da mesma febre. E como se as forças sobrenaturais que o animismo ingênuo emprestava às imagens penetrassem, afinal, as consciências, desequilibrando-as em violentos abalos. Salteava a multidão um desvairamento irreprimível. Então, ou seja, vocês entenderam o que o Euclides está dizendo? De repente, como se essas forças animistas, que estavam emprestadas às imagens que eles carregavam, muito provavelmente, como se fizesse aquilo lá, desencadeasse isso que ele chama de violentos abalos. Salteava a multidão um desvairamento irreprimível. Voltamos ao desvairado. Lá da nossa primeira aula, o desvairio. Então, estrugiam, volto ao Euclides, extrugiam exclamações entre piedosas e coléricas. Desatavam-se movimentos impulsivos de iluminados. Estalavam gritos lancinantes de desmaios. Apertando ao peito as imagens babujadas de saliva, mulheres alucinadas tombavam escabujando nas contorções violentas da histeria. Crianças assustadiças desandavam em choros e invadido pela mesma aura de loucura, o grupo varonil dos lutadores, dentre o estrépto e os tinidos e o estardalhaço das armas entrebatidas, vibrava no mesmo ictus assombroso em que explodia desapoderadamente o misticismo bárbaro. Mas, de repente, o tumulto cessava. Então, a gente tem, de novo, essa descrição de um sair fora de si, de um êxtase, daquilo que é um incontrolável. E aí a gente pode voltar e ligar essas imagens fantasmáticas, e eu deixo só como sugestão, como também esse fingimento desse fantasma, disso que sai fora de foco, etc. Como também uma tentativa de apreender esse desvairio, que nós vimos lá desde o início com o Mário de Andrade. O Matheus Lima, se ela não tiver o MS pode encaminhar, eu posso mandar uma tradução desse conto, tá? Eba, tá? E vocês ficaram felizes com a coisa? Ó o Miguel, olha o Jabá. Aí o Miguel tá fazendo o Jabá, né? Do Luz e Trevas. Ah, sim, porque o ensaio do Miguel é muito bom, ele tava aí, ótimo. Nossa, jura, tá? Aqui tá todo mundo conversando com o Miguel. Valeu, Miguel, obrigado, Rú. Juliana Vicente, precisa já, não, aqui é o Miguel, peraí, vou fazer mais uma propaganda, se me permitem, desses livros que a Fernanda estão presentes, tá? Fazendo propaganda, tudo bem? Maravilha, superdica, os chapiris, espíritos da floresta. Não, não é a Mariângela, me pergunta. A Cláudia Andujar fotografa os chapiris, espíritos da floresta. Não, não é assim, não é assim, ó. Aí, peraí, deixa eu voltar pra vocês, não posso voltar pra vocês. Seguinte, só o xamã vê os chapiris. Só o xamã tem essa capacidade de ver os chapiris. A gente não vai ver chapiris, né? A gente não vai ver chapiris. Então, na verdade, o que a gente tem aqui, é como eu frisei, há um fingimento, né? Ou seja, a gente tem de novo esse expediente da ficção pra forjar uma aparição, uma manifestação desses chapiris. Aliás, fazendo, seguindo na linha do Miguel, né? E fazendo propagandas, né? do IMS e produtos do IMS é um texto ótimo que foi publicado no site do IMS, mas eu acho que foi publicado na Zoom, Miguel me corrige, que é do Pedro Cesarino sobre essas fotografias da Cláudia Andujari. O Pedro Cesarino é um antropólogo, então ele explica muito bem essa relação, né? Do antropólogo com os chapiris. Mas o que tem ali, né? Em síntese, o que a gente pode pensar dentro daqui é os próprios chapiris. O que é os próprios? Se eu brinco, eu tô eu, né? Como é que se diz? Essa ficção, né? O acervo online é incrível, o pessoal sempre muito atencioso todas as teses sensacionais, eu perdi o Abatante, eu não perdi o Abatante, eu perdi o Abatante, Verônica, tudo bem, eu só consegui entrar no final e não peguei o Bolanho. Qual, quais livros você apresentou? Sobre o Bolanho, eu apresentei mais detidamente, quer dizer, não foi tão detido assim, foram as fotos, o livro, o conto fotos que tá no Putz Assassinas e comentei rapidamente alguns usos das fotos que ele faz no Putz Assassinas e depois o conto Labirinto que tá no El Secreto del Mal. Vamos ver. Mais aqui. Parabéns a todos do MS, são sensacionais, agradeceu. Oba, virou fã, beleza. Para quem é, esse nome a gente guarda, Juliana Vicente. Vai pra lista, pra lista, nos coraçõezinhos na capa. Oba Maria de lá, agradece. Agradecendo o texto do Cesarino. O Miguel já achou doido pra começar. Ah, não, eu voltei lá pra cima. Beleza, vocês têm mais alguma questão? Eu não vi alguma questão aqui que vocês queiram fazer. Alguma questão, alguma observação? Eu disse que hoje eu ia falar mais porque eu ia acabar, não queria nem saber. eu precisava chegar ao final, né? Ah, beleza. Carol gostou. Nenhuma questão, nenhuma dúvida? Ah, a Mariângela tá ali, agora que eu vi a Mariângela. Deu pra entender, Mariângela, o que eu quis dizer é que é um fingimento, claro, né? Porque não, só chamam a ver Chapiri, né? A Carolina pergunta se pode me contratar por e-mail. Sim, eu já dei meu e-mail aqui pra vocês. senão eu boto aqui no chat, é a coisa mais fácil do mundo. Meu nome é sobrenome é arroba de e-mail ponto com. Arroba de e-mail ponto com. Deixa eu ver se eu escrevi certo, Verônica, se eu cheguei é arroba de e-mail ponto com. Nenhuma dúvida, nenhuma questão? Então, acho que encerramos por aqui, então eu fiquei bem feliz que eu fiquei falando só saudade. Só saudade. Aí eu vou ficar com saudade de vocês também. E no fim das contas, eu achava, lembra que eu disse lá no início, eu retomei isso várias vezes, porque eu ficava espantada cada vez que eu preparava uma aula, porque o primeiro eu achei, não tem nada a ver uma com a outra, são aulas independentes, etc e tal, e no fim a gente percebe como há um fio condutor, as coisas não nos abandonam. E no fim eram histórias de fantasmas. No fim das contas, é isso. História de fantasmas é sempre bom. Nenhuma dúvida, eu fico feliz que vocês gostaram do curso, estou vendo aqui, que vocês gostaram. e fico muito feliz e espero que a gente possa se encontrar numa próxima. Ao vivo, de preferência, né? Pois é, né? De preferência, eu não aguento mais isso. Está cansativo. Verônica. Diga. Tudo bom? Ai, peraí, estou comendo um queijo aqui. Tudo bom. Eu fiquei feliz, talvez tenha sido um acufado eu ter perdido o bolanho, porque eu comecei a ler o 2666 e achei assim, cara, vai falar desse livro, porque tem assim, a busca, né? Pela imagem do Arkin Bold. Sim. Esse impulso vai rolar spoiler, que eu estou no começo do livro e, enfim, eu vou dançar, mas é o que é. E fiquei feliz que não tenha sido ele. Não, as aulas estão todas gravadas, né? E elas depois vão para o ar. O Miguel pode dizer certinho para vocês. Mas, o bolanho todo é perpassado pelas imagens, né? Então, você já dá para fazer uma aula só com o bolanho e não é só fotografia, né? Então, é curioso como ele recorre, vira e mexe, ele recorre, principalmente esse expediente da écrase, mas é um expediente que fica muito mais claro em alguns momentos, né? Por exemplo, esse conto labirinto é impressionante o que ele faz, porque o conto inteiro é isso, entendeu? O conto inteiro é uma écrase, não é assim um pedaço de uma coisa, sabe? Uma parte de um romance, etc., em que ele se volta para a fotografia, né? Mas é, principalmente a fotografia, não só, eu falei que não era só a fotografia, mas principalmente a fotografia. Ela perpassa tudo, vai ter aquele outro personagem dele do Estrela Distante, preparando essa aula que fui ver o monte que tinha, mas eu fui desistindo no meio. O personagem do Estrela Distante vai fazer depois uma exposição de fotos e aí tem a descrição das fotos que ele apresenta. Então, ou seja, é uma coisa que perpassa, né? Mas aí eu pensei em pegar uma parte de como é que ele usa essa relação com a fotografia, né? Que é uma parte específica disso, que é quando ele relaciona isso a escritores que são caros a ele, né? Escritores que ele gosta muito. Ele, Bolan, e que, claro, né? Os seus personagens também, né? Então ele, ele, ele... Como ele estabelece, é engraçado isso, como ele estabelece uma relação com os escritores que deu pra ver pelos pequenos trechos que eu trouxe aqui pra vocês, pelo menos era isso que eu queria que vocês percebessem, né? Como dá pra ver e aprender por esses pequenos trechos que eu mostrei pra vocês, como parece que só o texto dos escritores não basta. É como se fosse preciso ter o contato com as imagens, né? Tanto que aquele personagem B, ele diz, voltei ao livro, voltei à imagem, né? Voltei à imagem do fulano, gosto de ficar vendo aquela imagem. Então é, 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 é preciso povoar, entendeu? Como se ele estivesse se povoando de chapiris, né? Pra fazer uma mistura com tudo que a gente viu, né? Então é como se ele quisesse se povoar, como se eles fossem esses espíritos que, de uma certa forma, acompanham esses personagens que costumam ser personagens solitários, né? Porque não, é que o Belano é mais do Detetive Selvagens, né? Que depois eles caem no mundo, né? E aí meio que se perde isso no Detetive Selvagens, né? Esse personagem que tem uma história, que passa por uma história que é mais solitária, né? Depois de ter começado com o conjunto, com as suas oficinas literárias, né? Então a literatura também, é engraçado isso no Bolão, em que a literatura é sempre tema, sempre, muitas vezes, né? É tema pra ele e é curioso que volta e meia ela tá associada à imagem, né? Ele traz essa imagem junto e que imagem é essa? A imagem dos próprios escritores, em muitos casos, né? Como pelo menos os casos que eu mostrei aqui pra vocês, né? Mais alguma questão? Algum comentário? Dica, Cristina. Ai, desculpa, num segundo tempo, 45 minutos, mas eu só vou perguntar em relação ao Cortázar, se ele também tem essa estratégia da foto como um diálogo com o texto. Tô pensando porque ele fez aquele... Mas aí ele usa tirinhas, quadrinhos, colagens, naquele round e ele também tem um livro chamado Labirinto, que ele era fotógrafo e escreveu uma poesia e era casado também, a gente já foi casado com uma fotógrafa. Sim. Se tem alguma coisa, o uso da estratégia, do uso da imagem, também ele faz com o mesmo vínculo, como você estava explicando ao longo do curso. Sim, sim. Eu terei que ser sincerona, faz muito tempo que eu li o Cortázar, e faz tempo, faz tempo mesmo, acho que é tipo assim, mais de 30 anos, então eu não vou me lembrar ao certo como é que ele estruturava, então qualquer coisa que eu disser vai ser chute, então eu prefiro ficar quieta. né? Tchau. Obrigado.